Fala gente, estou com mais um vídeo aqui no meu canal, aqui é o Luiz Henrique, hoje estamos de volta aqui com Sakura Stand e hoje estamos aqui de novo no Sakura Stand. Hoje eu vou ensinar vocês a comprar o stand do Summer, que estamos no Summer, estão vendo ali em cima, Summer, que é S-U-M-M-E-R, estamos aqui no Summer de novo, já estávamos no Summer antes, mas estamos aqui de novo, é, e gente, deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo, que isso vai me ajudar demais, e se inscreve, que vai me ajudar demais. E gente, eu estou aqui gravando esse vídeo porque, lembra naquele dia lá que eu gravei, o primeiro vídeo jogando esse jogo? Não, não era o primeiro vídeo, era a quarta vez que eu jogava. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou naquele vídeo lá, que eu vou ensinar vocês a como pegar aquele stand, aquela menininha lá, aquele stand lá, a menininha do Summer. Então, eu estou aqui para ensinar vocês a como pegar ela, vocês estão vendo ali embaixo, eu estou com, eu estou com 1.575 de dinheiro. Aí, vai dar para comprar a câmera, que é o item mais raro do jogo, o item mais, mais raro do jogo, mas tem um item que é mais raro que a câmera. Que é aquele, é aquele, aquela, 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 aquela lança lá, que você puxa ela dentro do seu corpo, você pegar um stand. Esse daí, essa, essa flecha aí que eu estou falando, que é mais rara, o menininha fica com o boss, essa flecha está na mão do boss. É o item mais raro que a câmera. Também, vamos pegar aqui a câmera, não é? A gente vai usar aqui a câmera, só espera ficar de dia, porque ainda está de noite. Ainda bem, eu já volto, que fica aqui de dia, eu já volto. Espera um pouco, tchau. Eu já volto, gente. Gente, eu vou testar aqui a câmera de noite, para ver que dá, não é, funciona? Também, eu vou testar de noite, para ver que dá para pegar ela, de noite. Vamos lá. Para a câmera, comprada, vamos testar. Vamos ver? Acho que veio ela. Aê, veio ela, gente. Era para vir ela. Também, ganhamos ela. Ai, que a gente, a gente precisava dela. Já temos ela, não é? Já tinha, eu já tenho ela. Eu peguei ela de novo, já para mostrar para vocês. E eu gastei o meu dinheirinho todo, só estou com 75 de dinheiro. Fazer o que, né? Dinheiro não cresce em árvore. Tá, estamos com ela aqui. A gente vai testar o ataque dela. Testar o ataque dela. Meu Deus, meu cara, já viu o que está comigo? Está doido? Quer morrer? Quer perder? Sabe que eu sou mais forte que você. Vamos pegar aqui os bots e testar para ver que... Para ver. Tá, vamos testar. Vamos apertar o E. O E faz o quê? Eu vou apertar aqui o E. O E faz o quê? Tá, é o tipo... Eu tenho que segurar o E, né? L, M, V. Esse daqui é o soco, né? Soco. Eu vou deixar baixo, gente. Eu vou deixar no volume baixo, porque aí minha voz não vai ouvir. Aí eu não... Tá, esse aqui é o... Parece que ela é de fogo. Ela é de fogo. Porque a força dela é de fogo, né? Tá, vamos segurar o aqui a H. Segura. Em perto de duas vezes. Nossa, eu achei que já tinha bugado o negócio. G. G faz o quê? Tomou um... Parece que o raio, mas não acertou ela. Que fiz nada. Dá o ataque, né? Vamos para o E. Vamos segurar o E agora. Segura o E aí, ó. Aí, ó. Tem que segurar o E. O T, já apertei? T, já. O H. Também. O... Esse aqui? Ah, não apertei, não. Aí, pronto. Tá, agora a última coisa é o P, que é a pose, né? Não, é a pose, o P. Vamos apertar o P. Nossa. 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 É. A pose é... Bem... Sabe? Bem... Eu gostei da pose, mas o... Tipo, ela é o quê? Gosto de mim. Sei lá. Menina, essa aqui é a pose. Já vou sair aqui, que é um... Meio susto. Tá bem... Essa aqui é ela. Ninguém ama ela. A que a gente tava precisando. Espero que vocês gostaram. E a partilhinha, pra não perder nenhum vídeo. Que esse nome já tá demais. Se inscreve no canal. E falou. Pra ganhar ela, você tem que estar na... Estação Summer. Tá ali em cima. Talvez vocês gostaram do vídeo. E falou, gente. Tchau. Tchau.